Fala galera, boa tarde, tudo beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vim aqui onde a gente fez a ceva aí do último vídeo Quem não viu o vídeo, eu vou até deixar ele aqui na descrição do vídeo E é o seguinte, hoje eu vim jogar mais um pouco de milho aqui Tinha bem pouco, eu joguei mais Aí quando eu ia chegando, pessoal, correu um bicho aqui, ó Correu nessa direção, descendo pra ali, ali tem uma pedreira Não deu de ver o que era, não vou falar pra vocês o que era porque eu não vi Mas aparentava ser um bicho um pouco grande Aí eu vou descer na direção da pedreira e vou ver se eu vejo mais ou menos aonde ele entrou lá na pedra Quem for chegando agora e não for inscrito, se inscreva no canal aí e deixa aquele joinha Quem já foi inscrito aí, a gente agradece aí de coração Passamos aí de 100 mil inscritos A gente só tem a agradecer a vocês aí que estão aí dando a força pra gente E vamos pro vídeo, galera Eu vou seguir nessa direção aqui e ver onde esse bicho chegou Então é só vocês me acompanharem aí Eu ia chegando aqui, mais ou menos aqui, pessoal Nessa distância aqui da ceba Eu vi na hora que passou lá, voltando Na direção ali do lajeiro Agora eu vou descer aqui pra gente Pra gente dar uma conferida Aqui é só pedra, pessoal Só pedra Mas tá bem seco, como vocês podem ver aí, ó Não tem folha de nada, nada Tá bem seco mesmo Um barulho nas folhas aqui, ó O tracato, só Nessa direção aqui Que ele desceu Eu acredito que ele possa ter entrado aqui, galera, ó E se entrou aqui Só pode ter sido algum Algum taiú E era grande, viu Já vi que aqui não vai dar pra passar O perigo aqui da gente andar aqui É esse, pessoal Olha nesse toco aqui, ó Vou dar um zoom aqui pra vocês verem Ó Tanto de maribondo nesse buraco aí Por isso, quando eu venho fazer esse tipo de De vídeo assim Onde pega mais nesses lugares Assim, eu não gosto de trazer Rafael Eu costumo vir só Até porque ele tem alergia A ferroada de abelha, galera E nessas pedreiras aqui É só o que tem Ou esse bicho desceu naquele sentido Ou desceu ali Eu vou encostar lá agora também Pra vocês verem aí Na hora que eu cheguei ali Chega Os Os Maribondo ali Chega azul E eu tomei um susto Então eu acredito que ele tenha entrado ali Naquele buraco, pessoal Vou chegar lá perto Aqui Olha aí, galera Só pode ter entrado aí, ó Pode ter sido um Tayhu mesmo E era grande, hein E era bem grande mesmo Passar pra esse outro lado aqui Pra eu mostrar isso aqui a vocês, ó Como é interessante aqui Isso aqui também me chamou a atenção, galera, ó Desse limpo Cai tanta folha aqui dessas plantas E só tem folha ali Aqui não tem, ó Ó Aqui é varrido Não dá de saber o que é aqui Que ronda aqui nesse local Mas é varrido aqui, ó Não tem folha de nada nesse Parece que algo passa aqui, ó E passa por ali Pelas aquelas pedras e sobe, ó Isso é interessante Algum bicho mora aqui Agora eu vou lá do outro lado Dessa pedreira aqui Que eu quero mostrar Uma coisa que tem lá Eu quero mostrar pra vocês Então, fiquem ligados aí Pessoal, outra coisa Que eu achei interessante Nessas pedras É isso aqui, ó Eu não sei se dá pra vocês Entenderem o que é isso aí, ó Mas tá na pedra toda, ó Tá na pedra toda Vamos continuar com o vídeo Galera, eu ia tentar Continuar com o vídeo Ela é do outro lado Dessa pedreira, mas ó Aqui tem uma abelha Que tá bastante agitada E ali tem outra Então eu não vou me arriscar Porque Caso elas atacar Ó pra cá Não tem pra onde correr Então Eu não sou besta nem nada Eu vou voltar pra trás E Vou tentar caçar Outra maneira De sair lá na frente Aí eu mostro de lado longe A vocês Se der de mostrar Então fiquem ligados aí, galera Galera O que eu queria mostrar a vocês Tá ali atrás, ó Aqui tem uma descida aqui Tá ali atrás Mas a abelha Tá muito agitada Mas eu acredito Que daqui vai dar De puxar um pouquinho, ó A imagem, ó Olha depois dessa Desse pé de rabo de raposa E lá na pedra, ó Aquele desenho ali, galera É tipo um mapa, ó Vocês podem assuntar Que nesse ponto aqui, ó Nesse ponto aqui É tipo um desenho Uma escada e aqui acompanha Alguma seta Indicando uma direção E é bem antigo Tô até tremendo um pouco Que eu tô Vou falar a verdade Eu tô com medo E é muito risco, galera, ó É muito risco lá Muita seta Indicando lá Aqueles pontinhos São tudo setas, ó Indicando na pedra E aquilo ali É tipo uma escada Mas as abelhas Estão agitadas demais Não dá de encostar lá Inclusive até recebi Conselho Conselho de uma amiga Pra não tá vindo aqui Meu amigo Lucas Aí do canal Desbravando o Sertão É um cara Gente boa demais Eu vou tá deixando O link do canal dele aí É... No comentário fixado aí Quem quer ir dar uma passada Lá no canal dele É isso aí Olha a quantidade De rabo de raposa aqui, ó É uma planta bem resistente Que resiste nessa Nessa pedra quente aqui É isso aí, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí E lá do outro lado Onde eu mostrei ali É a morada do Tayu mesmo E até o próximo vídeo aí, galera Fiquem todos com Deus E valeu